Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia apresentou nesta terça o principal suspeito de matar na semana passada uma advogada aqui na capital. Ele também é acusado de outros crimes, como o estupro de uma mulher de 67 anos. Leonardo Elias de Oliveira foi preso na tarde desta segunda-feira no centro de Manaus. Ele tinha um caso com a advogada Mara Inês Ribeiro de Lima. O motivo do crime seria ciúmes, porque Mara mantinha relacionamento com outro cliente dela, o detento Eliton Barros Miranda. Durante depoimento, Leonardo disse que cometeu o crime por ciúmes e também confessou que já matou 38 pessoas. O Eliton, que também tinha um relacionamento amoroso com a advogada, continua preso. O Leonardo diz que foi ciúme, não parece crível essa versão, não parece crível essa versão do Leonardo, tendo em conta que ele é um criminoso altamente perigoso, um cidadão que tem dezenas de crimes de homicídio, segundo ele próprio relatou. Nós não descartamos a possibilidade do latrocínio, tendo em vista que o suspeito levou tanto o veículo da vítima, 300 reais e alguns pertencem. No dia que o corpo da vítima foi encontrado, Leonardo dirigiu o carro dela, bateu em um muro na Avenida Brasil e deixou o veículo no local com a placa adulterada. As investigações vão continuar. A gente tem também, como certa, a participação de mais uma pessoa, precisa cotejar os elementos de informação que a gente tem, que incriminam o Eliton com as informações projetadas e informadas pelo Leonardo. Além desse crime, o acusado ainda recebeu voz de prisão por estuprar uma idosa de 67 anos. Você está preso, tá? Pelo estupro e o roubo. Pela sua vítima, eu não vou falar a identidade para preservar a imagem da vítima, tá? E você está preso. E quando ele viu que ela estava sozinha, ele nunca tinha adentrado na casa. Nesse dia ele adentrou sem ser convidado e ela percebeu que algo ia acontecer. E ele deu uma gravata nela e levou ela para o quarto, amordaçou ela, amordaçou e esganou ela no pescoço, amarrou ela na cama e estuprou e em seguida roubou. Leonardo já cumpria a pena por latrocínio e estupro. Ele estava em liberdade condicional e era foragido da justiça. Agora vai responder por estupro, roubo e homicídio qualificado. E hoje pela manhã teve início aqui na capital o décimo seminário de direito eleitoral no anexo do Tribunal de Justiça. Quem vai se candidatar ou trabalhar nas campanhas é bom ficar atento porque este ano tem mudança. A ideia é esclarecer dúvidas sobre o registro de candidaturas, prestação de contas e propaganda eleitoral. O tempo de propaganda, por exemplo, diminuiu de 90 para 45 dias e a partir do dia 15 de agosto já pode começar, inclusive pela internet. Outra mudança também foi o aspecto da propaganda de rua, que agora não pode mais as pinturas de muro, colocação de placas, de faixas, de cavaletes. Isso tudo está proibido pela nova legislação. As outras mudanças estão relacionadas aos materiais publicitários, como adesivos e papéis. Agora também está proibido o financiamento de pessoas jurídicas para campanhas eleitorais. Nas últimas eleições, muitos candidatos tiveram problemas com a prestação de contas. Para este pleito, houve uma mini reforma eleitoral que mudou completamente toda a nossa legislação, toda a regra que deverá ser observada. Desde o tempo, o encurtamento das campanhas, a proibição de doações de empresas. Então isso trouxe uma modificação muito grande. Pois é, o objetivo é minimizar os problemas durante as eleições. Nove candidatos devem concorrer à Prefeitura de Manaus. O seminário é realizado também em outros municípios do Estado. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. E aí E aí E aí Obrigado.